...reagem à presença da luz solar para formar o açúcar. Os plantons utilizam este açúcar para crescimento e reprodução. 90% são realmente pequenos organismos unicelulares, como os paramércios e a ameaça. Estes protozoários usam a alga como alimento, assim a energia armazenada pela alga, que é de 100 calorias, é transferida para a venda. Estes organismos que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários.